Agora vai ser a hora que a gente vai fazer uma surpresa pra ela, por favor. Mas, meu, Jojo Salimene, eu tenho certeza que ela conseguiu organizar o Eduardo Costa, que é o artista que a Ana Júlia escolheu conhecer. É o sonho dela conhecer o Eduardo Costa. Eu acho que a Júlia deve estar em algum lugar com ele já. Olá! Juliana Salimene, e aí? E aí, tudo certo? Você viu sua ligação e vem correndo? Você viu o vídeo que eu te mandei? Eu adorei. Nossa senhora, que menina fenômeno, hein? Fiquei sabendo que ela deu um show, hein? Ela dá show em todo lugar que ela vai. Ó, eu acho que deu uma parada na música e o Mion chegou com ela. Vamos descer lá, escondidinho, e você chega atrás dela, beleza? Vamos lá. Nervoso. Vem comigo, eu vou te mostrar. Vem, pai, vem todo mundo. Os bastidores aqui do rodeio, pra você ver como tudo funciona. Você tem alguma ideia de quanta gente estava te vendo lá? Não. Muita gente, né? O cavalo vai muito rápido, né? É porque eu não soltei ele. Você não soltou? Gente, eu já fiquei com o coração na boca só de ver aquele momento, né? Foi impressionante mesmo. Agora, vou te falar uma coisa. Quando a gente estava gravando lá na casa dela, Edu, ela estava conversando e ela falou que tinha um sonho de te conhecer, que ela gostava muito de você. Aí, quando eu falei, então, eu vou te levar pro rodeio e você vai conhecer o Edu, que ele é meu amigo, tenho certeza que ele vai adorar te conhecer. Ela teve uma emoção tão forte na hora, que foi igual a que teve aqui agora, né, linda? Eu fiquei muito feliz, sabe por quê? Porque, primeiro, que ela é uma menina linda. Linda. Uma criança maravilhosa. Segundo, que a gente fica feliz quando a pessoa gosta de animal, né? Eu falo por mim, quando eu tinha a idade dela, eu gostava muito de cavalo, sempre gostei de cavalo. Infelizmente, naquela época, eu não tinha condições de possuir um animal, de ter um cavalo. Tinha que esperar muito eu possuí um cavalo. Eu fico muito feliz de ver que ela é uma caipirinha, uma centra-neja. Vou te trazer um presente, viu? Esse é pra você. Ó. Aí, garotinho. Gente completo, hein, Deus Lado Costa, né? Agora, Edu, você que é um cara, que é um... A gente sabe sua história, sua batalha, que você veio da roça mesmo. Passou todas as dificuldades que você passou. Começou muito cedo. O que você pode falar como conselho? Cara, eu acho que, em primeiro lugar, a gente ama o que a gente faz. E isso já dá pra ver na cara dela que ela ama. Você, com certeza, vai ser uma campeã desse universo. Essa não tem bom, que trem gostoso. Hoje não tem choro nem migué. Se essa sapequinha cair na minha lagoa, hoje eu sou jacaré. Eu não dou mole, não, eu não dou mole, não. Ela vai ver... E o caipira tem pressão, eu não dou mole, não. Eu jogo ela nos meus braços. O cara no peito está feito o gagaço. Eduardo Costa foi demais, né? Meu parceiro sabia que eu podia contar com ele.